Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Os bombeiros voluntários de Tapes atenderam na noite desta quarta-feira mais um incêndio no Palcão Municipal. Sem gravidade, o fogo consumiu a parte interna do prédio, mas foi controlado rapidamente. Mais uma vez não se tem informações sobre o autor ou sobre a causa do incêndio. Ainda na manhã desta quinta-feira, um vazamento de água foi identificado no local. Este foi o segundo incidente no local em menos de um mês. Ainda na manhã desta quinta-feira, um vazamento de água foi identificado no local.